Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos concurseiros de Cubatão. Eu sou a professora Joana Fernandes e vou iniciar com vocês aqui mais uma aula abordando aí a lei orgânica do município de Cubatão, tá bom? Só antes de começar, deixa eu lembrar vocês que nós estamos na nossa terceira aula. Se você ainda não assistiu as duas primeiras, vai aparecer um cardzinho aqui pra você ir lá assistir na sequência, né, pra você não perder nenhuma informação aí que seja relevante pra sua prova, tá bom? Gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui os nossos contatos do Expresso Concurso, né, o destaque aqui é o nosso grupo do Telegram, então se você ainda não faz parte lá da nossa comunidade no Telegram, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, tá, gente? pra você poder entrar lá na comunidade e ser informada aí em primeira mão das nossas aulas e dos nossos materiais aí pro seu concurso, tá bom? Estamos com o lançamento aí de dois módulos pro seu concurso, módulo 1 e módulo 2. Primeiro módulo com 148 questões comentadas de língua portuguesa e matemática e o módulo 2 com 25 questões comentadas de legislação específica, tá bom? Então, comprando os dois módulos separados você vai pagar 50 reais, né, e não tem brinde. Se você quiser comprar os dois módulos juntos, nós estamos oferecendo um valor de 45 reais, você ganha desconto aí e além do desconto, você ainda vai levar esse super brinde aqui com 50 questões comentadas de português da Banca e Ban, né, que é a banca do seu concurso, tá bom? Você pode adquirir lá no nosso site, lá no nosso site expressoconcurso.com.br ou pelo PagSeguro com boleto bancário, também cartão, nós temos o link também aqui na descrição, tá? Se quiser adquirir de outra maneira, né, por transferência, depósito bancário, entre em contato aqui pelo zap, vai falar com o professor Magno e ele vai te orientar aí da melhor maneira, tá bom? Vai te passar nossas contas bancárias e vai estar te ajudando. Gente, no módulo 1 nós temos todos esses tópicos aqui, depois você dá uma pausa e vê aí, né, tá bem completinho aí, praticamente todos os conteúdos do seu edital sendo abordado em questões e o módulo 2 é toda aquela parte específica de direito constitucional, estatuto da guarda, lei orgânica e uma série de outras leis e dispositivos legais que vão estar na sua prova, tá bom? O material está excelente, gente, está muito, muito, muito bom, vale a pena conferir, e depois você entra lá no nosso site e vê os detalhes, tá? Antes de começar, está passando aí para vocês um pedacinho de como é que é o nosso material, um negócio bem colorido, bem didático, que vai te ajudar bastante, tá bom? Gente, dado o recado, vamos iniciar então a nossa aula de lei orgânica, como eu já tinha dito lá no início, é a nossa terceira aula, né? Essa lei orgânica é de 9 de abril de 1990, né, a maioria das leis orgânicas municipais vão datar esse período, porque como houve uma nova Constituição da República em 88, as legislações estaduais e municipais tiveram de ser reformuladas, né, a partir de então, para se adequar ao texto da Constituição. Então, está aí, é 1990, é a lei orgânica de Cubatão. Nós estamos na parte, ainda estamos no título 1, tá? Eu tinha dito aqui na última aula que nós vamos ir título a título, capítulo a capítulo, sem pressa, destrinchando, tá? Para você ficar aí com o conhecimento bem consolidado para a sua prova, tá bom? Estamos no capítulo 2, é a parte de competência, essa é a segunda parte, tá? Na primeira parte de competências, que é a nossa última aula, nós falamos das competências privativas municipais, ou seja, aqueles assuntos que só cabem ao próprio município cuidar, né, que no caso a União, né, o governo federal, o governo estadual não vão se meter, não podem optar aqui, não podem opinar, né? Mas, nessa segunda parte, a gente vai falar das competências, gente, concorrentes, tá? O que é concorrente? Concorrente é porque tanto a União, como os estados, como os municípios, tá? Os três aqui, juntos, tá? Vão tratar desses temas aqui concorrentes, tá? Então, você vai ter sobre esses temas, sobre esses tópicos, esses dispositivos que vão ser lidos aqui, tanto a União tratando desse assunto, como você também vai ter os estados e vai ter os municípios tratando, é um conjunto aí, tá? A União vai tratar dos aspectos mais gerais, o Estado vai tratar de aspectos mais específicos, né, vai aí complementar a legislação e o município vai caber aí também suplementar no sentido de trazer alguns dispositivos mais locais, tá bom? Toda vez que falar geral, é União, tá? Toda vez que falar regional, pensa no Estado e toda vez que falar local, pensa no município, tá bom? Geral, regional, local. É mais ou menos essa ótica dessas competências, tá bom? Então, vamos lá. Artigo 7º, você tá com a sua lei orgânica aí, seria bom que você agora abrisse e lesse, né, junto comigo, marcando os pontos que te chamarem mais atenção, que forem mais relevantes, tá bom? Ao município compete, vamos lá, concorrentemente com a União e os Estados, tá? A União e o Estado. Então, vai caber aí a competência tanto ao governo federal, como ao governo do Estado de São Paulo, juntamente com o município de Cubatão, tá bom? Vamos lá. Prover a proteção do patrimônio histórico e cultural, observada a legislação e ação fiscalizadora federal e estadual, através de legislação própria e criação de organismos de fiscalização e controle, tranquilo? Então, assim, o patrimônio histórico e cultural, gente, não é que só o município tem que cuidar, mas não é sozinho. Tem também as legislações federais, estaduais, tem as fiscalizações nessas esferas também. Então, o município vai ali se articular com esses entes federativos para fazer essa proteção, tá bom? Promover e estimular a proteção ao meio ambiente, claro, meio ambiente. Falou, gente, falou em patrimônio cultural, falou em meio ambiente, é geral, tá? Todo mundo vai ter a sua esfera de responsabilidade aí, tá bom? Então, observada a legislação e ação fiscalizadora federal e estadual, tranquilo, né? Promover e executar programas de construção de moradias, bem como garantir condições habitacionais, saneamento básico, acesso ao transporte, em nível compatível com a dignidade da pessoa humana. Promover a educação, a cultura e a assistência social, tá? Então, também articulação com estados e com o governo federal, né? Nós temos a educação federal, a assistência superior, quem cuida é a União, né? E alguns estados também costumam ter universidades, mas o ensino superior de regra é responsabilidade da União. Então, a parte do ensino médio aí, né? Fica a cargo do Estado e normalmente cabe ao município aí o fundamental e a educação infantil. Então, tanto a educação como a parte de cultura e assistência social, gente, também os três entes federativos têm responsabilidade, tá bom? Zelar pela saúde, higiene e segurança. Olha, ó, ó, você que vai fazer um concurso de guarda municipal. Olha como é importante essa parte aqui, tá? Sinaliza aí, passa uma canetinha, vou tentar passar aqui a canetinha, né? Do jeito que você faria, de repente, aí no seu caderno, né? Ó, passa aí um coisa, por quê? Porque se você vai fazer um concurso, tá? Pra área de segurança, é óbvio, né? Que entender que a segurança é, né, de responsabilidade da União, do Estado e do município é extremamente importante, tá? Fiscalizar nos locais de venda, direta ou indireta, ao consumidor, a adequação das condições sanitárias aos gêneros alimentícios, né? Você vai ter aí fiscalização no comércio, interdição, né? O município exercendo esse poder de fiscalizar, tá? Se o serviço ao consumidor, né, está, principalmente gêneros alimentícios, no caso, está sendo oferecido de maneira adequada, né? Fazer cessar no exercício do poder de polícia. Esse poder de polícia aqui, gente, ó, é administrativa, tá? Não é polícia, né? Não é o poder de polícia que você pensa logo em tiro, porrada e bomba, né? Você pensa logo em prisão, em uma série de coisas. Não é esse o caso. Aqui está falando do poder de polícia administrativa, que é uma autoridade que o município tem de fiscalizar, né, de interditar um comércio, né? De autorizar ou proibir algum tipo de trânsito, de negócio dentro da sua cercania, tá? Esse é o poder de polícia administrativa. O município, ele tem essas prerrogativas, tá? Então, é no exercício desse poder, olha aqui, ó, fazer cessar no exercício do poder de polícia. O que que o poder de polícia pode gerar, né, dentro do município, tá? Atividades que violem, violarem, tá? Ou seja, o município, ele vai agir, caso tenha violação, ó, saúde, sossego, higiene, segurança, funcionalidade, estética, moralidade e outros de interesse da coletividade, tá? Então, se está violando normas de saúde, cabe ao município exercer o poder de polícia. Por isso que alguns municípios estão fechando compulsoriamente comércios nesse período da pandemia, né? Os municípios estão fazendo isso. A gente olha os jornais e o governo federal parece estar pensando de uma maneira diferente, mas ainda assim, alguns municípios, a despeito da vontade do governo federal, estão exercendo o seu poder de polícia administrativa. Isso está na lei orgânica e está em consonância, né, está em concordância com a Constituição Federal, tá? Então, você vai ver aí comércio sendo fechado. Por quê? Porque se entende que o comércio aberto está violando normas de saúde. Normas de quem? Da OMS, né, que é a Organização Mundial de Saúde, que tem recomendado o fechamento dos estabelecimentos comerciais não essenciais. E também, até há pouco tempo, né, não sei como é que vai ficar a partir de agora, a própria recomendação do Ministério da Saúde, né, de fechar os serviços não essenciais. Então, tanto nessa parte de saúde, como a gente está tendo esse exemplo, como na parte do sossego, está tendo uma festa ou alguma atividade que está perturbando, né, está perturbando, né, a convivência, né, enfim, dentro do município, o poder de polícia administrativa também pode agir. Higiene, né, que é aquela lanchonete lá, né, ou aquele comércio que vende comida, mas aí, de repente, vai chegar lá e descobre situações salubres, o município pode fechar, a parte de segurança e funcionalidade estética, moralidade e outros, tá bom? Conceder licença, autorização ou permissão, respectiva renovação ou prorrogação para exploração de... Do que, gente? Vamos lá. Jazidas naturais, que são as minas, né, minas de ouro, prata, diamante, etc e tal, tá? Desde que é apresentado laudos ou parecer técnico dos órgãos competentes, tá? Então, ele vai aí se articular nesse sentido de autorizar esse tipo de exploração de recursos naturais. Jazidas naturais, eu estou falando aqui de ouro, pedras preciosas, mas existem diversas outras, tá, gente? Carvão, petróleo e tantas outras aí que nós consideramos como naturais, tá bom? Então, assegurar o cumprimento e o acesso à defesa dos direitos da pessoa humana e os valores democráticos, assegurar na forma da lei aos portadores de deficiência, acesso físico à educação, à saúde, ao trabalho, ao transporte, lazer, devendo ao poder público para tanto prover seus órgãos da administração direta e indireta, as condições necessárias e exigir dos particulares meios adequados para a garantia desse acesso, ok? Asegurar na forma da lei a criação de mecanismos, tá, em defesa do consumidor, que possam coibir abusos de preço na comercialização de bens, mercadoria e prestação de serviço, no teor da sua qualidade ou quantidade previstas ou anunciadas, tá bom? Então, o município também está muito preocupado com a defesa do consumidor em relação ao que está sendo comercializado dentro do seu território, tá? Estabelecer mecanismos para coibir a violência doméstica, criando serviços de apoio à mulher e crianças, isso é bem inovador, tá, é bem interessante você marcar. A assegurar à família os meios necessários de acesso à educação, saúde e creche, tá? Tá aí, são 13 aí competências concorrentes, tá? Você vai perceber que nas competências privativas são coisas muito específicas que você vai pensar, não, isso aqui só o município pode fazer. E nas concorrentes a gente está falando de temas mais gerais, a gente está falando de portadores de necessidades especiais, a gente está falando de consumidor, né? A gente está falando, nós estamos falando aqui também da parte de segurança, de higiene, de saúde, tá? Então, tudo isso é articulado aí, tá bom? Agora, vamos rapidinho antes de encerrar a aula, falar das vedações, ou seja, das proibições. Tá? Minha letrinha hoje está boa. Então, vamos lá. Vamos falar, deixa eu apagar aqui, gente, ficou uns culachos, né? Deixa eu melhorar isso aqui pra vocês, né? Então, uns culachos aqui, deixa eu melhorar. Vamos lá. Pano, vamos lá. Vamos falar do que é vedado. O que é vedado? É o que é proibido. Ou seja, o município não, não pode fazer, tá? Vamos lá. Permitir, utilizar e subvencionar, nossa, quase não sai, né? Ou auxiliar, de qualquer modo, com recursos pertencentes aos cofres públicos, quer pela imprensa, rádio, televisão, anúncios por alto-falantes ou qualquer outro meio de comunicação, inclusive de sua propriedade, serviços com fins de propaganda político-partidária, tá? Projeção pessoal ou outros estranhos à administração. Então, o município não pode nem patrocinar com dinheiro público, claro, propagandas, imprensa, rádio, televisão, como até se o município tiver, por exemplo, um diário oficial, um jornal oficial do município, ele não pode utilizar esse meio para promover propaganda, nem partidária, nem projeção pessoal, tá? Que é, muitas vezes aí, tá falando do princípio da impessoalidade, né? O prefeito, ele não pode se autopromover, através dos canais municipais, ele pode promover o governo, mas ele não pode falar em nome pessoal, então, por exemplo, o prefeito de Cubatão está construindo uma ponte, né? Que vai ajudar muito a população, ele não pode dizer, é, o prefeito tal está construindo a ponte, ele não pode noticiar dessa maneira nos jornais oficiais, ele não pode promover esse tipo de propaganda, ele tem que dizer, o governo municipal está construindo uma ponte, ele não pode falar em nome dele, tem que ser em nome do governo, tá? Vamos lá, outorgar isenções, outorgar é dar, tá? É oferecer isenções e anistias fiscais, ou permitir a remissão de dívidas, ou seja, o perdão, remissão é perdão, tá? Então, ele nem pode dar anistia, nem pode dar perdão de dívidas, sem interesse público justificado, sob pena de nulidade do alto, salvo os casos previstos em lei específica, então, se ele vai oferecer algum perdão, alguma dívida pública, ou alguma anistia fiscal, ou seja, anistiar é fazer com que a pessoa passe a não ser mais obrigada, né? a prestar aquele pagamento, tá? Então, ele não pode fazer isso, a não ser que haja um interesse público justificado, tá? Não é, ah, eu vou dar porque quero, não. Precisa haver uma justificativa onde se mostra que há um interesse público nisso, tá bom, gente? Pessoal, a gente encerra aqui essa nossa aula, na próxima aula a gente vai avançar aí, né, nos tópicos da lei orgânica, só mostrando pra vocês aqui os nossos dois módulos, módulo 1 e 2 aí, é, módulo 1 com 148 questões comentadas de língua portuguesa e matemática, tá? E o módulo 2, 149 questões comentadas específicas e legislação, só a parte específica e legislação. Juntando esses dois aí dá quase 300 questões, tá? Se você comprar esses módulos em momentos diferentes, né, você vai lá, compra um, daqui a duas semanas vai lá, compra dois. Você vai pagar 50 reais e você não recebe nenhum tipo de bônus ou brinde por isso. Mas se você quiser, né, adquirir os dois módulos juntos, fazer um pacote aí, no nosso site tem essa opção pra você, você vai pagar, ó, apenas, gente, 45 reais, você vai receber um desconto e, acima de tudo, o que eu acho ainda mais interessante, você vai levar um brinde, tá, com 50 questões comentadas de português da banca e banca, que é a banca do seu concurso. Então, assim, é, pra quem, né, quiser se antecipar aí o módulo, tá, comprar os dois módulos juntos, tá saindo um grande negócio, tá? No nosso site você pode comprar, expressoconcurso.com.br e também pelo PagSeguro, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. No nosso site você compra com cartão de crédito e baixa na mesma hora o material. No PagSeguro você paga com boleto bancário e aí uma vez confirmado o pagamento, é, nós enviamos pro seu e-mail o material que foi adquirido, tá bom? Então, também pode comprar pelo depósito bancário, transferência bancária, mas aí nesse caso você entra em contato pelo zap, que vai estar aqui na descrição do vídeo, fala nesse zap com o professor Magno e ele vai te passar aí nossos dados bancários, tá bom, gente? Pessoal, ficamos por aqui, não deixa de curtir, né, de acompanhar aí, ativar o sininho pra ser notificado nas nossas próximas aulas e, acima de tudo, estuda que a vida muda. Beijão!